No próximo capítulo da novela, Alma Gêmea, Serena concorda em ficar com as joias, mas explica para Rafael, que não vai usá-las nunca, pois elas são carregadas de tristeza. Débora convence Ivan a ajudá-la a dar um jeito em Rafael. Robert Ball acha que Dalila o traiu, e a expulsa de casa. Dalila tenta se explicar, em vão. Cristina garante a Débora, que as joias ainda serão suas. Ciro mostra a Agnes, que encontrou um caderno na maleta, e diz que ali, pode estar a prova do envolvimento de Cristina na morte de Luna. Serena confessa para Felipe, que algo de ruim ligado às joias ainda vai acontecer. Crispim aconselha Mirna a perdoar Jorge para que ele possa, se casar com Kátia. Dalila conta para Osvaldo, que Robert Ball a expulsou de casa. Osvaldo chama Vitório e Hélio, para tomarem satisfações com Robert Ball. Robert Ball conta que viu Dalila beijando Raul e Osvaldo fica furioso. Dalila garante que vai provar sua inocência. Alexandre fala para Guto seguir a luz. Serena diz para Rafael, que as joias têm uma maldição. Rafael respeita a decisão de Serena de não usar as joias. Hélio diz a Dalila, que já sabe como ela pode provar, que não está envolvida com Raul. Hélio garante a Robert Ball, que Dalila vai lhe provar, que não gosta mais de Raul, mas ele não acredita. Cristina e Ivan esperam Eduardo deixar Alexandra, sozinha em casa e fazem um interrogatório, para que ela conte onde estão as joias. Tchau, tchau.